Música Fala aí pessoal, aqui é o Quasnest falando E dessa vez eu vou trazer aqui um rapidinho Um vídeo rapidinho Que é sobre uma notícia que eu vi ali na Na Rede Record No programa do Cidade Alerta Que o Marcelo Redende Falou lá né Que um menino de 13 anos Matou a família Tipo eles acham, eu não sei Supostamente ele matou a família E depois ele suicidou Eles ainda estão estudando lá O caso pra ver se foi ele mesmo Mas enfim É o O Marcelo Redende Ele detonou O game O Assassin's Creed Dizendo que o jogador Incentivou o garoto a cometer Esse assassinato aí com os pais dele E dizendo que ele matou e tal Aí olha o que que ele disse O coronel falou do joguinho do garoto É esse joguinho aqui ó Tá aí ó Assassin's Creed O Assassin's Creed é o seguinte Quer dizer mais ou menos Mais ou menos É Assassin's Creed Convicts Com crença Né No que faz Esse é um dos jogos Vou até mostrar de novo É um dos jogos Que tá sendo rejeitado No mundo inteiro Por quê? Porque é de uma violência A prova De qualquer coisa Então tipo O cara não sabe Do que que ele tá falando Ele já pegou Um Play 3 aí Pra Colocar esse jogo E jogar Pra ver como é que é E tal Entender a história Do jogo Ele não tem a noção Do que que ele fala O jogo é rejeitado No mundo todo Onde que o jogo É rejeitado No mundo todo Olha o que que ele fala Aí agora É um jogo Onde O matador Vai e invade Uma cidade Sai matando Todo mundo Um cara Que entra na cidade Invade uma cidade E sai matando Todo mundo É Aí eu não tenho nada Pra falar Porque tipo É Não tem nada disso Cara Olha o Assassin's Creed É assim É Ele conta a história De um cara Que seria o Desmond Miley Que ele entra no Animus Pra voltar Ou regressar ao passado Para evitar Que os Templários Coloquem Ou criem Uma nova Uma nova ordem Que seria usada No mundo todo Uma ordem mundial E também O O O Ezio Lá Que é o personagem Não sai matando Todo mundo Até se você matar O Civil Se é desincronizado O jogo Ou é aqueles Carinha que fica lá Caminhando É proibido matar Não pode O jogo não deixa É errado E Olha a notícia Que eu Tô vendo aqui também Que tá aparecendo Aqui agora Pera Eu sei que é errado Menino mata a família Por causa do jogo Assassin's Creed Tipo É errado E até o Resident Falou também Que Incentivar a violência Mas Tipo Não é incentivou É que Há 20 dias Antes dele ter Gravado Mais ou menos 20 dias 21 22 Por aí O O garoto Que é esse Que tá aparecendo No Facebook dele Agora Alterou a foto Do perfil Para a do Ezio O Ezio Auditore Então Deu mais impressão Que o cara Queria ser o negócio Mas o jogo Não incentiva Porque tipo A mãe Agora O tanto de Família Que vê esse negócio E a mãe Vai proibir O filho De jogar videogame Só por causa Disso Que aconteceu Tipo É É errado Tem um milhão De pessoas Que não Que não nasceu Com raiva Que é do bem Que tá sadia Jogando videogame Só porque Um carinha Matou a família Agora vão falar Que a culpa É de todo mundo Que vai falar Que todos os games Que Que mata as pessoas Como Battlefield Assassin's Creed Far Cry Que você mata os caras lá Vai falar que é violência Porque é culpa do jogo Isso é ignorância É ignorância Tá errado Não é normal Proibir O povo A não jogar Por causa de um jogo O jogo Não incentiva a violência Não É Não é burrice É burrice E aqui fala também Que todas as vítimas Foram assassinadas Com um tiro na cabeça Com pistola Calibro 40 É É Então É isso Agora Tanto de gente Que vai deixar De jogar O game Assassin's Creed Que era a minha série Favorita Porque Eu tenho todos E já zerei Todos A não ser um Eu joguei um Mas Eu não falo muito bem Inglês Então eu não Entendi muito a história Então eu não achei Tadução também Então Tá beleza Mas Agora Tanta gente Que vai querer jogar O assassin's E não vai poder Porque a mãe proibiu E agora Como é que vai ser Aí Qualquer notícia a mais Eu trago aí pra vocês Então Abraço Até a próxima Tchau